Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Temos o prazer de recebê-los aqui para a nossa oitava sessão do curso falando sobre mudança climática, saúde mental e migração forçada. Estamos felizes que vocês estão aqui. Nós temos interpretação simultânea em inglês, francês e português. Você pode selecionar a língua clicando no globo na barra de ferramentas do Zoom. Como lembrete, são 11 sessões no total, acontecem às terças e quintas. Se você perder alguma das sessões anteriores, a gravação está no nosso site, você vai ver o link no chat em breve. E nessa quinta é a nossa penúltima sessão, a ante-penúltima sessão. Então, queremos vê-los lá também. Vamos dar um certificado de participação para quem tiver oito ou mais das sessões ao vivo no Zoom com uma nota 70% ou maior no fim do curso e usando sempre o link que foi dado no começo, quando você se registrou para o curso. Temos uma atualização sobre o exame final. Estamos aumentando o tempo que você vai ter no fim do curso para fazer o exame. O curso vai terminar no dia 22, que é uma quinta-feira. Então, você vai ter até o domingo, dia 27, para entregar o exame. E você vai receber por e-mail. Então, você pode relaxar. Você vai ter cinco dias para completar o exame depois que o curso acabar. Temos uma sessão ótima preparada para hoje. Os objetivos de aprendizado estão aqui. Também podem ser vistos no site. Esses objetivos são baseados nas práticas do BACC. Mais um anúncio importante. O Consórcio Global de Clima e Educação sobre Saúde tem uma parceria com o Lancet Countdown para fazer uma pesquisa para pensar como a mudança climática e saúde estão integradas no treinamento de profissionais de saúde pública no mundo. Esse é o segundo ano que estamos fazendo essa pesquisa e ainda não tivemos muita representatividade da África na última vez. Então, eu convido vocês para quem é corpo docente em alguma faculdade ou instituição pública que faz treinamento de pessoas em saúde pública, façam essa pesquisa. leva só de 10 a 15 minutos e se você, mesmo que você não trabalhe com isso, nós queremos saber. Também convidamos que você participe da pesquisa e vai ficar aberto até dia 1º de dezembro. Então, por favor, respondam a essa pergunta, especialmente se você for da África, mas de qualquer lugar do mundo. Então, nossos dois palestrantes para hoje, o primeiro, Dr. Samson Miha, ele é PhD da Faculdade de Ciências Comportamentais e Sociais, e a Dra. Elane Flores, que também é PhD e é pesquisadora no Centro de Mudança Climática e Saúde Planetária. Então, obrigado a todos por estarem aqui. Estamos ansiosos por uma ótima discussão e perguntas e respostas depois das apresentações. Obrigado, Cecília. Obrigado, Cecília, pela ótima apresentação. Deixe-me... Do começo. Sim, do começo. Só clicar ali em do começo. Obrigada pela linda apresentação, Cecília. Meu nome é Samson Miha, como foi dito pela Cecília, e eu fico feliz de apresentar aqui hoje para essa ótima plateia falando sobre mudança climática e saúde mental. Fico muito feliz que tivemos uma introdução sobre mudança climática, então não será necessário para mim explicar o que é a mudança climática ou o que não é, mas também falarei sobre saúde mental e como isso é ligado à mudança climática. É muito interessante pensar que a saúde mental é defendida como a OMS, como um estado de bem-estar no qual o indivíduo realiza suas habilidades, pode lidar com o estresse normal da vida e pode trabalhar de maneira produtiva e frutífera. é o que permite a uma pessoa ser produtiva e realizar seu potencial e o estresse da vida e ser produtiva para a comunidade. A mudança climática é um amplificador de risco das nossas vulnerabilidades. O que eu estou dizendo é que a mudança climática aumenta nossos desafios sobre nossas habilidades e piora nossa experiência com eles. É uma questão de saúde. Também falamos que a mudança em saúde mental fala sobre o emocional e o cognitivo e não necessariamente é uma uma doença mental. O que eu quero dizer é que na África é muito interessante que nós não somos muito discípulos da ciência como é no caso de outros continentes. Temos uma percepção interessante quando se fala de saúde mental e mudança climática. Muitas pessoas acreditam que a mudança climática é explicável em termos de o que Deus está fazendo por causa do que nossos ancestrais fizeram. Na Bíblia se fala de punição como secas de inundações e coisas assim. As pessoas na África acreditam que a mudança climática é um resultado de ações de Deus e também a questão de saúde mental também é um resultado de o que os deuses ou nossos ancestrais ou outros seres poderosos espirituais estão fazendo com as nossas vidas. podemos ver por essa imagem que temos ameaças tradicionais e ameaças modernas e as emissões que vêm dessas atividades se envolvem em a água, o ar, o alimento, o solo, criando efeitos. e o que acontece em nossas florestas e nossos campos e áreas naturais também podem ter impactos de saúde mental. Falamos também sobre secas, inundações, aumento de temperatura e também isso é relacionado à crença em causas espirituais e leva a questões de saúde mental. Então, agora vamos falar sobre grupos vulneráveis na África quando se fala de mudança climática. A África contribui na menor parte para o aquecimento global, mas sente os piores impactos. A industrialização está mudando o cenário. quando falamos de contribuirmos o mínimo e sofremos o máximo. Isso é uma das questões que piora nossa vulnerabilidade e também corrupção dos governos, acesso deficitário a serviços básicos. Vamos falar mais sobre isso mais tarde. Falta de estudos, estigmas, superstição. Tudo isso piora nossa vulnerabilidade. Então, os grupos vulneráveis, quando se fala de saúde mental e mudança climática, se fala principalmente dos pobres, refugiados de clima, como pessoas que são desabrigadas por inundações, mulheres. Quando eu falo sobre isso, estou querendo dizer que essas vulnerabilidades se manifestam em termos de desafios de saúde mental. A maioria da África é baseada em agricultura e os idosos, as pessoas menos móveis e crianças. em muitos países africanos, as crianças, por causa de mudanças climáticas, acabam abandonando as escolas, tornando até soldados, se casam para ajudar as famílias a conseguir comida, albinismo, especialmente no contexto de altas temperaturas e também vendedores de ruas e desabrigados. a mudança climática afeta de várias maneiras o povo da África, especialmente as crianças. Agora, quando falamos de pesquisa, a OMS estimou que 2% da pesquisa na África é sobre pesquisa de saúde mental. E a África relata o menor gasto com saúde mental por região com 46 centavos per capita com uma média mundial sendo 7,49 dólares e 1,6 trabalhadores de saúde mental por 100 mil habitantes. Então, não estamos fazendo muito e, como disse antes, na África temos um problema que somos supersticiosos e espirituais quando se apresentam os desafios de saúde mental, falando de profissionais de saúde mental. Às vezes, focamos mais em pastores e profetas e não psicólogos e psiquiatras. Agora, vamos falar sobre a mudança climática e a migração forçada. Essa migração forçada induzida pela mudança climática tem muitos impactos profundos psicológicos e se perdem conexões familiares e redes de apoio, redes sociais. e esses refugiados climáticos são forçados a estar em áreas onde não estão acostumados a esse deslocamento e a necessidade de se adaptar a um novo ambiente. isso leva a uma tendência de abuso de álcool e substâncias como um mecanismo de lidar. E também os desafios de acesso a serviços sociais e outros serviços de saúde. no Zimbábue as pessoas vão para a África do Sul como pessoas da Nigéria também, Moçambique, Zâmbia, Malawi e também tem a xenofobia que acontece e também precisam de questões para lidar com os seus sintomas psicológicos. Então, esse é um dos problemas que afeta os migrantes, especialmente devido a secas na África. Agora, esse diagrama da população que é afetada por mudanças climáticas globalmente, então, vemos que na América Latina são 17 milhões, 49 milhões na África do Leste e no Pacífico, mas na África subsaariana são 86 milhões. Não estamos falando dos que vão para a Europa, mas estamos falando dos que migram dentro da África. Então, o desafio é esse como podemos ver. Podemos ver a mudança climática, a migração, a saúde. Então, esses três conceitos se juntam afetando as pessoas na África e podemos ver que as crianças e mulheres são os mais afetados, como podemos ver na imagem. agora podemos ver o que acontece na África do Sul. Um em seis sul-africanos sofrem com depressão, ansiedade e uso de substâncias. Aproximadamente um em três mulheres grávidas têm depressão e 17% das crianças e adolescentes também são afetados diretamente por essa questão da mudança climática. E uma outra questão que resulta da mudança climática é que estamos falando sobre os desafios de saúde mental que são diagnosticados por profissionais, mas estamos falando também dos resultados de mudanças climáticas, de impacto de mudanças climáticas. esses desastres ambientais resultou no que chamamos de eco-ansiedade. Quando as pessoas ficam preocupadas ou ansiosas sobre desastres ambientais, falamos de secas, inundações, isso é eco-ansiedade. Quando falamos de luto ecológico também, em termos de lares, as propriedades, nossas vidas, o que acontece na Flórida, nos Estados Unidos, agora as vidas estão sendo perdidas, propriedades sendo destruídas, a inundação, a inundação, a seca vai acontecer e sentimos esse luto e isso chamamos de luto ecológico e também chamamos de solastalgia. Esse termo foi cunhado por Glenn Albrecht de descrever a saudade de casa, mas quando alguém ainda está em casa, mas por causa da mudança ambiental, isso não é mais tão familiar, levando a quebra de laços culturais entre as pessoas e a terra. essa mudança pode ser causada por secas, inundações, incêndios ou até pela guerra, terrorismo e quando você sente que sua casa não é mais tão familiar por causa dos impactos da mudança climática, porque foi destruída ou porque você não tem mais a proteção que você costumava ter da sua casa, isso é o oposto de nostalgia quando as pessoas estão separadas da sua terra, separadas do seu lar e sentem isso. Agora falamos sobre inundações e síndromes de estresse pós-trauma. Estudos mostram que os eventos como inundações são comparáveis com mecanismos de trauma ou bem estabelecidos resultando em várias sequelas psicológicas. Isso é levado pelo estresse agudo experimentado durante ou imediatamente depois de um evento climático. Isso inclui depressão, ansiedade, ideias suicidas e os usos de drogas e álcool. O estresse pós-traumático acontece quando uma pessoa passa por uma experiência ou evento traumatizante e depois desse evento eles podem ter essa... isso pode afetar as pessoas mentalmente e inundações e secas esses resultados desses eventos Namíbia, Burundi e Nigéria as pessoas também têm depressão e traumas e estresse pós-traumático por causa disso. As vítimas de secas revelam que as perdas relacionadas à seca têm traumas, sintomas de traumas recorrentes com as mulheres tendo mais sofrimento com isso. E as crianças são afetadas antes dos adultos como as questões físicas estão muitas vezes sendo atingidas isso não é considerado um problema mas esse efeito da seca acaba resultando em questões como casamentos por causa de fome mas alguns governos da África não conseguem apoiar seus povos e a seca também é associada a muitos suicídios de fazendeiros fomos de calor extremo e incêndios estudos em muitos países mostram que o calor extremo leva a efeitos de suicídio e reduz a qualidade de vida porque na África já é um continente quente mas isso piora e também pode ter mais desafios mentais falaremos sobre saúde mental nos próximos slides também incêndios levam a estresse psicológico e outros desafios mentais como distúrbios de sono raiva e ansiedade e eventos múltiplos climáticos numa única temporada não no ano ano inteiro as pessoas podem sofrer com secas e inundações e isso atinge o gado e as plantações são eventos múltiplos que podem criar também desafios de saúde mental e o luto ecológico e o estresse pós-traumático esses eventos climáticos extremos como seca inundação incêndio calor extremo criam problemas para as pessoas especialmente na África e há depressão ansiedade suicídio distúrbios de sono relacionados com isso quando falamos insegurança alimentar e saúde mental isso causa a mudança climática na África causa falta de comida e cria preocupações sobre insegurança alimentar especialmente entre crianças há muita desnutrição das crianças na África crianças em idade escolar sofrem com a desnutrição e baixos níveis de QI função cognitiva resultados escolares as crianças acabam trabalhando para ajudar as famílias a conseguir alimento isso leva ao subdesenvolvimento da criança e até resultando em resultados escolares você pode diminuir um pouco a velocidade para que os intérpretes possam acompanhar obrigado ansiedade depressão e luto acontecem por causa da mudança climática um dos efeitos mais sérios da mudança climática são distúrbios de ansiedade depressão sentimentos de medo e pensamentos intrusivos por causa da mudança climática eventos pós-traumáticos em comunidades na África e na Ásia na África é ainda pior como eu disse antes não temos muitos estudos para determinar a relação entre esses fatores especialmente mudança climática saúde mental e migração forçada nas sessões interiores discutimos a poluição do ar e isso é ligado à saúde agora queremos ver sobre a mudança climática em termos de poluição do ar e saúde mental a mudança climática é associada com a poluição do ar e já foi relatada que resulta em experiências de saúde mental deficitada isso foi relatado que a poluição do ar criam substâncias que podem também se acontecem incêndios que podem levar à depressão e à ansiedade e outros resultados que foram relatados com alucinações e pensamentos desorganizados e também há um risco de hospitalização e visitas ao departamento médico relatando depressão ansiedade agora podemos discutir mudança climática e violência isso é interessante porque isso foi relatado a relação não é muito clara não podemos dizer que a mudança climática causa violência mas o que podemos dizer é que onde há o aumento na temperatura há relatórios de aumento de experiências de violência falamos sobre violência com parceiros violência doméstica experiências de homicídio e suicídio que é a violência interpessoal então o calor extremo ameaça a segurança e o bem-estar das mulheres mais vulneráveis e meninas em toda a África coloca os bebês em risco aumentando a chance de filhos natimortos a crise climática também levou a níveis chocantes de violência levando a crimes de homicídio nos níveis societários outra questão interessante é a mudança climática e o abuso de substâncias há uma relação entre o abuso de substâncias e a mudança climática mas a relação pode não ser muito direta pode ser direta e indireta particularmente por causa dos estressores são um aumento de inundações secas e chuvas especialmente inundações são associadas ao autoflagelo e aumento de admissões hospitalares estresse psicológico e aumento de níveis de mortalidade entre pessoas que já têm distúrbios psiquiátricos também dizemos que a mudança climática limita as oportunidades econômicas para as pessoas e por causa dessas oportunidades econômicas diminuídas as pessoas ficam sem ocupação como as pessoas ocupam o tempo usando drogas mas há necessidade de mais pesquisa sobre isso e as pessoas expostas a estressores na África esse estigma de uso de substâncias afeta os comportamentos dessas pessoas agora essa imagem esse diagrama sobre mudança climática e saúde mental falando sobre distúrbios ansiedade a interação com ameaças sociais e econômicas mudanças para criar esses problemas de saúde mental para as pessoas especialmente na África agora vemos o impacto da mudança climática no bem-estar mental mudança climática eventos climáticos extremos afetando os serviços sociais a exposição às doenças e a saúde mental debilitada podemos ver que essas reportagens na África há muitos impactos da mudança climática particularmente inundações que afetam as pessoas e desabrigando muitas delas agora vamos às recomendações não é importante para nós discutirmos esses problemas sem pensar o que podemos fazer em relação a eles na África é importante para nós na África mas também outros fora da África ter esse reconhecimento das questões de saúde mental como centrais para o desenvolvimento humano 10 de outubro é o dia mundial da saúde mental as pessoas estão celebrando isso no mundo e é muito importante que investamos nossos esforços nossos recursos nesse fenômeno muito importante a necessidade de aumentar o investimento na saúde mental e também integrar isso nos programas de redução de mudança climática as conferências globais que acontecem sobre mudança climática precisam começar a integrar a saúde mental nessas reuniões nessas conferências também é importante pensar em resiliência e adaptação eu fico feliz em relatar que eu tenho trabalhado num projeto de construção de resiliência e com crianças que trabalham nas ruas e ajudam suas famílias é muito importante lidar com os impactos mentais da mudança climática envolvendo estratégias de adaptação aos indivíduos nos níveis societários então precisamos desenvolver fortalecer e promover o acesso e o uso de serviços de saúde mental integrados com a cobertura universal de saúde e mecanismos de lidar para que as pessoas possam lidar com os seus próprios desafios psicológicos relacionados à mudança climática é muito importante pensarmos no desenvolvimento da resiliência psicológica aos efeitos da mudança climática as pessoas as crianças estão deixando as escolas se casando por causa de secas e inundações precisamos desenvolver a resiliência dessas crianças para que elas permaneçam nas escolas e precisamos também da capacidade adaptativa das comunidades e temos apresentação sobre os sistemas de segurança alimentar e eu defendo que é muito importante que voltemos a questões tradicionais e se referem onde muitas comunidades na África são obcecadas com plantar milho isso não é viável em áreas de seca então o ativismo climático pode ser um mecanismo positivo no mundo inteiro é notável que esse medo climático está tomando conta das gerações mais jovens mais de 70% das pessoas que foram que participaram da pesquisa estão muito preocupados com mudança climática e por que essas pessoas estão preocupadas é muito importante que nós desenvolvemos esse ativismo climático com os jovens como uma maneira de lidar com essa preocupação essa ansiedade que os jovens experimentam muitos indivíduos acham o significado de trabalhar com essa vulnerabilidade essas emoções negativas associadas com a crise climática a integração das questões de saúde mental e a resposta de desastres incluindo as condições pré-existentes também pode ajudar também o investimento em pesquisas sobre mudança climática e saúde mental e bem-estar eu fiquei surpreso e interessado ao perceber que uma universidade nos Estados Unidos investiu 3 bilhões de dólares e na África isso podia ser o orçamento de um país inteiro 2% do PIB deveria ser investido nesse desenvolvimento em países da África como Marrocos Tunísia e Egito vão investir alguma coisa na pesquisa mas cada país na África deveria investir em pesquisa de mudança climática e saúde mental para ajudar as pessoas no continente e também é muito importante incluir os indicadores de saúde mental nos sistemas de e também o French Bench Initiative Zimbábue como aconteceu na Copa do Mundo no Qatar onde as pessoas oferecem intervenções de saúde mental e como nós mostramos que isso pode ajudar a saúde geral de uma maneira muito importante e priorização da saúde numa agenda de adaptação nacional investimento em sistemas de saúde resilientes ao clima é um componente principal nesses sistemas também uma saúde única ainda muitas pessoas não entendem isso na África mas o que estamos dizendo é que a saúde do nosso ambiente com uma saúde única está interconectado e deve ser respeitado como tal então as prioridades de pesquisas devem ser colocadas não só na África agora vamos ver essa imagem isso é um homem buscando o serviço de suporte de saúde mental dessa mulher então eu também penso que homens são um novo grupo vulnerável porque especialmente na África espera-se deles que eles coloquem comida nas mesas mas as oportunidades não estão claras para eles eles estão levados a não buscar ajuda muitas vezes usam autoajuda sem buscar um profissional mas nesse caso vamos dizer que esse homem buscou esse profissional e o que essa profissional está fazendo e ela diz então o que está te deixando ansioso mas eles estão imersos num desastre de mudança climática esses dois precisam de ajuda nessa situação de mudança essa profissional parece não ter noção do desafio que está afetando sua comunidade por isso essas sessões são importantes todos precisam ter consciência de que estamos num desastre natural desastre de mudança climática o planeta inteiro e ela parece estar ignorante é isso e esse homem também mostra sinais de surpresa mas precisamos conscientizar essas pessoas esses homens para que busquem ajuda e também ajudem suas famílias a buscar ajuda porque a saúde mental de uma perspectiva psicológica precisa ser priorizada das famílias de uma perspectiva holística e todos precisam estar juntos também onde todos estão juntos inclusive formadores de políticas pesquisadores de instituições acadêmicas as comunidades que devem ser beneficiadas dos resultados dessas pesquisas e as pessoas devem se unir e co-criar devem concordar no que são os problemas e co-criar as soluções para todos isso é o desafio na África normalmente as lideranças acreditam no nível nacional que eles têm as respostas para todas as perguntas mas as pessoas devem se juntar para concordar nos que são os problemas e sem como solucioná-los o que eu estou dizendo é que não há saúde adequada sem a saúde mental e que a saúde mental tem sido negligenciada na África e lembre-se falamos no começo que a maioria das pessoas na África são supersticiosas são espirituais não podemos negligenciá-los precisamos incluí-los os líderes religiosos muitos pesquisos mostram isso que a maioria dos africanos não confiam nos seus líderes políticos não confiam nos pesquisadores eles confiam nos líderes religiosos então precisamos trabalhar com esses líderes religiosos e concordar com eles que há um problema e mesmo que a mudança climática tenha sido profetizada na Bíblia o que precisamos fazer com o povo para solucionar esses desafios juntos incluindo esses líderes religiosos muito obrigado Cecília muito obrigado doutor por essa ótima apresentação muita informação foi ótimo ter essa perspectiva compartilhada acho que muita conversa pode vir disso e estamos ansiosos por essa discussão então coloquem todas as suas perguntas no Q&A e vamos responder na medida do possível agora eu gostaria de chamar a doutora Flores para o nosso estudo de caso obrigada muito obrigada vou compartilhar meus slides só um segundo vocês conseguem ver minha apresentação? sim perfeito muito obrigado eu só quero também agradecer Cecília Haley os organizadores por me convidar para contribuir para esse curso incrível eu vou complementar a palestra que o doutor deu nesse nexo vamos falar sobre esse conceitos e algumas estatísticas e compartilhar alguns resultados de uma revisão sistemática que também no estudo de caso qualitativos que foi feito por partes interessadas em três países na África e que recomendações podemos destacar minha apresentação vai ser mais breve e vamos discutir alguns dos pontos que eu gostaria de destacar algumas estatísticas e conceitos que discutimos sobre um ponto de vista humanitário sabemos que estamos numa crise climática e vemos que no fim de 2023 tivemos mais de 117 milhões de pessoas essas últimas estatísticas que temos podemos ver que as pessoas são desabrigadas forçadamente em perseguições conflito violência violação de direitos humanos isso foi um aumento de 8.8 milhões em relação ao ano anterior com um aumento acontecendo nos últimos 12 anos podemos ver que essa taxa no mundo tem aumentado uma pessoa que é desabrigada forçadamente tem a tendência a acontecer repetidamente e os riscos que o Samson falou na palestra dele como vocês viram também nas sessões anteriores também temos essas categorias que são três principais de pessoas desabrigadas o primeiro é o refugiado que a pessoa que foge de um desastre ou perseguição e cruzou uma fronteira internacional e não pode voltar para casa mais de dois terços 69% de seis principais países Síria Ucrânia Sudão e a pessoa que busca asilo que espera decisão sobre seu status como um refugiado e as pessoas desabrigadas internamente foram forçadas a deixar suas casas dentro de um país no fim de 2022 tínhamos mais de seis milhões nesse status estamos vendo recordes a cada ano tínhamos um grande número de pessoas desabrigadas internamente ligadas a eventos extremos e os IDPs não têm direito à proteção internacional como os refugiados têm em algum caso específicos guerras civis ou outras crises de governos nacionais são parte do problema como recurso termos temos os resultados de saúde dessas pessoas tendem a ser pior devido à falta de proteção então agora vamos continuar do que a palestra anterior falou temos um nexo claro como conflitos migrações e mudanças climáticas são interconectados também afetando a saúde mental de milhões de pessoas no mundo para dar uma ideia da magnitude desses fenômenos de migração global 170 milhões de pessoas vivem fora dos seus países de origem e a cada ano 700 milhões de pessoas cruzam nas fronteiras nacionais mais ou menos uma em dez pessoas no mundo muda de países anualmente então nós sabemos que isso mostra um impacto econômico enorme ligado à migração não só indivíduos e comunidades mas nações inteiras há muitos fatores que levam pessoas a deixar suas casas mas a migração forçada é uma realidade para milhões devido à colonização que continua afetando países de renda baixa e média tráfico de pessoas que força as pessoas a fugirem que estão como isso foi dito no curso em sessões anteriores a mudança climática é um fator cada vez mais importante as regiões se tornando inabitáveis devido a secas inundações pessoas são forçadas a se realocar temos asilados e devido a conflitos e perseguições temos que entender que os riscos de saúde mental para os migrantes especialmente os refugiados e buscadores de asilo esses riscos de saúde mental vão estar presentes em todos os estados antes de migrar eles podem se experienciar trauma devido a conflitos ou traumas mas também durante o processo de migração muitas vezes envolve condições precárias e perigos que expõem as pessoas ao estresse e ao trauma potencial e aos que chegam em um país anfitrião buscando o asilo pode ser muito estressante também incertezas medos então quando temos pessoas chegando em um país novo eles ainda tem desafios barreiras de língua discriminação dificuldade em acesso a serviços básicos tudo isso afeta a sua saúde mental como o Samson mencionou sabemos que a mudança climática é um amplificador desses fatores então nesse contexto a degradação ambiental os desastres causam uma nova classe de migrantes surgindo e essa complexidade aumentada em a crise climática global e seus impactos em saúde mental a pesquisa claro é desafiadora para ser feita em ambientes humanitários sobre a incidência e a prevalência de distúrbios mentais e condições de saúde mental das populações mas temos alguns relatórios da OMS como o de 2019 que falou que em ambientes de conflito uma em cinco pessoas vai ter algum tipo de distúrbio mental de depressão ambiente ansiedade psicose e a taxa de depressão e ansiedade e o uso de álcool e outras substâncias aumenta e se espera que haja recuperação natural com o tempo mas um grupo que não vai conseguir melhorar sem o acesso ao suporte de saúde mental com barreiras e experimentando esses problemas por muitos anos então Blackmore e colegas fizeram um estudo sobre a prevalência sobre a prevalência de problemas de saúde mental em populações de refugiados e podemos ver nos slides que eles encontraram muitas taxas de estresse pós-traumático e depressão que persistem por muito tempo depois do estabelecimento desses grupos também o impacto das crises humanitárias na saúde mental e a exposição a eventos negativos como perda de familiares então esse tipo de desastres climáticos leva a termos pessoas que têm condições pré-existentes e se encontram em situações vulneráveis não só os fatores de risco pela crise humanitária mas também a deterioração dos seus fatores protetivos como foi relatado nessa revisão sistemática por Bakhtan e colegas mostrando uma possível trilha para essa interação desses fatores pensando nesse status pré-existente e eventos subsequentes que mudam esse status pós desabregamento o que eu quero também falar é sobre essa revisão sistemática que fizemos tentando encontrar além das estatísticas que conhecemos pensamos no aumento de eventos relacionados ao clima e a frequência desses eventos ambientais levando a pessoas desabrigadas sabemos que há um aumento no número de eventos nas últimas duas décadas infelizmente também temos um número de aumentos de pessoas desabrigadas e nos próximos 30 anos se espera que um bilhão de pessoas fiquem desabrigadas relacionadas a eventos climáticos então pensamos na prevalência dessas pessoas desabrigadas relacionadas ao clima e o impacto disso na sua saúde mental então buscamos estudos falando sobre a prevalência de questões mentais e outros impactos diretos de mudanças climáticas e achamos 78 estudos que foram publicados entre 2001 e 2022 45 deles focados no esse abrigamento temporário nove sobre temporários também e seis sobre outros tipos mais de 78% da literatura que achamos focaram em furacões seguidos por inundações e infelizmente como podemos ver no mapa na pesquisa sistemática que fizemos a distribuição era desequilibrada do número de estudos publicados 57 foram na América do Norte Estados Unidos Canadá só 15 na África e também um número semelhante na América do Sul Europa e Austrália na África estudos que foram encontrados temos a consciência que a maioria dessas pessoas são desabrigadas internamente no país e a maioria dos países dos estudos que encontramos isso acontece desproporcionamente com furacões como Katrina nos Estados Unidos então não temos muitos dados mas do que achamos desses estudos a maioria dos resultados mostrou alto nível de estresse pós-traumático depressão ansiedade estresse ideação suicida e outras condições foram ligadas às consequências da saúde da saúde mental não havia muito acompanhamento dos estudos eram até cinco anos depois do evento então havia algumas sugestões em alguns dos estudos mencionando efeitos biológicos combinando com o nível de estresse mesmo estando desabrigadas por muito tempo depois do evento os fatores de risco se ligam ao que conhecemos do resto da temperatura como ser mulher por exemplo 3.5 vezes mais propensas a ter resultados de saúde mental piores a distância que uma pessoa estava de onde era o celular até a saúde mental dos pais tem um efeito os recursos que vimos e dos dados que temos sobre mudança climática isso é alarmante temos muitas pessoas que estão perdendo seus lares e as consequências diretas são algo que sabemos que apresentações dos continentes africanos especialmente ligados aos efeitos devastadores que vemos de inundações e secas há uma questão urgente de falarmos sobre essa falta de dados de dados mas peço desculpas pela demora mas falamos sobre esse estudo de caso que eu queria compartilhar foi conduzido em 2018 países no chifre da África como Somália Quênia Etiópia que sabemos que são muito vulneráveis a mudança climática com aumento de temperaturas e chuvas erráticas e secas parceiros com expertise em climatologia 39 participantes profissionais de agências da ONU ministérios governamentais ONGs líderes regionais 13 homens e 9 mulheres e fizeram dois tipos de coleção de dados entrevistas e e depois um workshop de validação e depois a discussão dos resultados foi muito interessante nós sabemos que como podemos ver temos uma migração induzida pelo clima são padrões complexos vários milhões de pessoas deslocadas internamente muitas que foram forçadas a se mudar na Somália por exemplo por causa de uma combinação de conflitos e fatores relacionados ao clima muitas dessas pessoas ficaram em abrigos informais isso estava superlotado e má distribuição dos recursos em Quênia as pessoas que experimentavam a migração forçada repetida especialmente afetados por climas e conflitos e comunidades pastorais sendo deslocadas internamente também são comuns porque são particularmente vulneráveis a questões climáticas em Etiópia claro há projeções mas milhões de pessoas se tornaram migrantes internos relacionados ao clima e ligado à escassez da produção agrícola então havia algumas tendências comuns e implicações para planejamento urbano e serviços de saúde em termos de saúde mental que foi discutido nesse estudo de caso que era caracterizada pela alta necessidade e recursos limitados cada país tem seus desafios únicos como podemos ver nesse slide em termos de muitas pessoas de 33% na Somália eram afetados por questões de saúde mental e os serviços são limitados também a instabilidade foi um desafio para manter a estrutura de saúde mental mental Kenya também uma porcentagem muito pequena do seu orçamento sendo colocada para a saúde mental levando a lacunas e populações rurais principalmente sofrendo com isso claro na Etiópia o país tem uma escassez severa de profissionais de saúde mental os desafios comuns estão lá esse estigma sendo trabalhado especialmente em pessoas que já abrigam muitas pessoas barreiras culturais também limitação da pesquisa e também prioridades de saúde como vemos essa pensando em mulheres e meninas esse risco aumenta muito durante as migrações as barreiras que temos também a falta muitas questões de saúde que não são detectadas ou tratadas estigmas culturais como falei são muito prevalentes nos três países e mesmo quando os serviços estão disponíveis as pessoas acabam não buscando pedir ajuda podia ser uma falha espiritual um sinal de fraqueza o que leva ao isolamento social num ponto de vista espiritual como isso podendo atrapalhar as pessoas buscar ajuda também como barreiras de língua também evitando pessoas a buscar saúde e ajuda a falamos sobre desafios mentais como algumas abordagens inovadoras que temos que ainda precisam de muito trabalho para ajudar essas pessoas que precisam de questões de saúde mental usando trabalhadores comunitários especialmente em áreas remotas o que pode ser promissor em intervenções comunitárias buscando líderes religiosos e curandeiros tradicionais clínicas móveis buscando atingir comunidades nomádicas e pastorais também ainda temos lacunas de conhecimento que precisamos entender melhor para poder lidar com essas necessidades além dos dados que eu falei há um entendimento limitado sobre trajetórias de longo prazo saúde mental e especialmente com pessoas que têm esse deslocamento repetido o que afeta profundamente a sua saúde mental e precisamos de mais pesquisa também mais ação em violência baseada em gênero também algumas recomendações que eu gostaria de acrescentar além das recomendações incríveis que o Samsung deu na sua palestra baseado neste caso e na literatura limitada que temos definitivamente é crucial integrar esses serviços mentais para as pessoas deslocadas e refugiados e também o treinamento apropriado culturalmente para o desenvolvimento de saúde mental usando trabalhadores comunitários e fortalecer esses sistemas de suporte comunitários de saúde mental defender mais recursos e também promover a colaboração entre setores como saúde serviços sociais educação para trabalhar esses determinantes sociais também da saúde mental e eu acredito que seja isso muito obrigada espero que eu tenha peço desculpas por ter passado alguns minutos incrível apresentação doutora Flores muito obrigada por isso e aqui convidar doutor Misha de volta temos incríveis perguntas no chat e nós resumimos algumas delas e estamos ansiosos para essa conversa nossa primeira pergunta é sobre como sabemos que há muito uma falta de trabalhadores de saúde mental na África é uma tendência mundial mas na África isso acontece muito gostaria de que fôssemos um pouco mais profundo como podemos escalar isso rapidamente uma força de trabalho que realmente esteja preparada para identificar e começar a responder aos impactos de saúde mental que acontece nas sociedades comunidades como podemos trabalhar com essa escassez de trabalhadores de saúde mental na África sim definitivamente precisamos pensar fora da caixa algumas das recomendações que eu mencionei sobre implementação apropriada culturamente dando força e apoio ao treinamento aos trabalhadores de primeira linha e os trabalhadores de saúde comunitária pessoas que já trabalham nas comunidades o treinamento primeiro socorro de saúde mental como o Samson mencionou também uma ótima iniciativa chamada Friendship Bench que trabalha com treinamento de pessoas das comunidades para buscar isso sim doutor Mija também queria saber sobre o que você pensa sobre isso é uma questão interessante e o que a Helene disse é muito potente como eu disse antes nas comunidades que as pessoas trabalham com pessoas comuns é muito importante trabalhar com essas pessoas com os líderes comunitários e os líderes religiosos também se os deixarmos de fora eles vão dar informações não adequadas para as pessoas o que vai acabar atrapalhando o que você está fazendo eu vi em muitos países africanos que o pastor e o conselheiro espiritual dava tratamento de saúde e muitas organizações têm áreas de apoio de saúde e saúde mental então não podemos deixar ninguém para trás é muito importante ver as estruturas que já existem nas comunidades e como podemos alavancar essas estruturas pré-existentes que trabalham com a cura e para trabalhar também com saúde mental isso é uma ótima sugestão e espero que possamos ver mais evidências desses tipos de programas funcionando se podem ser escalados tivemos muitos comentários no Q&A no chat sobre isso é a falta de investimento dos governos na África sobre questões de saúde mental então o que é necessário e como podemos defender um foco maior em investimento governamental em saúde mental muitas coisas podem ser feitas mas não podemos deixar de fora os formadores de políticas quando fazemos uma pesquisa temos que envolvê-los e buscar resultados e não podemos deixar o fato que eles não fazem muito atrapalhar essas pesquisas outra coisa que foi mencionada é comunicar nossos resultados muitas das nossas publicações acadêmicas ficam escondidas mesmo pesquisadores acadêmicos muitos deles não leem os trabalhos um artigo que você mesmo escreveu você pode não ter acesso a ele temos que ter acesso a plataformas que levem esses formadores de políticas não de ler os trabalhos mas algumas plataformas que os pesquisadores possam publicar seus resultados na língua que seja entendida por essas pessoas não o jargão técnico também é muito importante falar com eles da importância da pesquisa porque estamos vivendo em silos na África cada um faz o que quer fazer sem conectar com a próxima pessoa então precisamos integrar e conectar o que estamos fazendo mas essa iniciativa é muito legal porque pessoas que não têm oportunidade de se encontrar por exemplo por causa desse encontro hoje eu vejo a oportunidade de conversar com a Elaine e colaborar e a importância de se conectarmos e apoiar essa iniciativa em universidades muito obrigado Samson ótimas ideias doutora Flores tem alguma coisa a acrescentar sobre pesquisa interdisciplinar e publicar em uma linguagem que as pessoas entendam e quebrar esses silos e divulgar esse conhecimento sim eu concordo plenamente com o que o Samson disse eu tenho muita experiência principalmente em países da América Latina e os paralelos são notáveis também precisamos colaborar com profissionais de saúde e ONGs e líderes comunitários e formar coalizões fortes para demonstrar os custos sociais de ação dos problemas que temos aqui mas também eu entendo que precisamos tentar engajar mais com a mídia para criar consciência das pessoas e colocar pressão nos criadores de políticas mas isso precisa de muito apoio local e níveis nacionais e internacionais é bom que tenhamos é claro esse curso e muitos outros cursos que estão sendo organizados tenhamos um aumento de interesse sobre o nexo de saúde mental e mudança climática de condições específicas para que eles não continuem escondidos há muito interesse mas há problemas e desafios que a população necessita de atendimento urgente uma das coisas difíceis de saúde mental é que as pessoas sofrem de maneira silenciosa você não pode olhar para uma pessoa e ver que ela sofre com uma questão de saúde mental como podemos trazer mais visibilidade para isso e tirar os tabus e o estigma e a vergonha relacionados à saúde mental como o Dr. Mígia falou homens são um grupo vulnerável que sofre profundamente porque não podem mostrar que estão sofrendo vemos esse fenômeno globalmente relacionados às perguntas que vemos no chat como podemos quebrar essas barreiras e ajudar esse grupo que leva tanto desse fardo das mudanças climáticas em suas vidas obrigada por essa pergunta há muitas maneiras de fazer isso mas também precisamos investir em uma questão que se chama humildade muitos acadêmicos não são humildes não conseguem conversar com a pessoa comum muitas pesquisas são focadas nas áreas erradas mas as pessoas comuns precisam disso se eu for uma pessoa comum um homem comum e vou dizer que vou ensinar coisas sobre a terra eu vou estar errado se eu for tentar aprender com eles e co-criar com eles uma solução para os seus desafios vai ser melhor precisamos de representantes masculinos o Zimbábue tem muita defesa na mídia mas muitas vezes não podemos lidar com questões que afetam a sociedade especialmente na África sem envolver esses homens e precisamos ter esses defensores que estejam disponíveis para compartilhar o seu sofrimento e como solucionar os seus problemas alguns deles vem esse discurso que pastores e profetas líderes religiosos e também pessoas perguntam como os homens são vulneráveis e essa queda de oportunidades econômicas para eles é uma das questões na África dizemos que o homem não chora e não temos iniciativas de envolvimento vemos que em alguns lugares oferecem licença paternidade isso não acontece na África os homens não se envolvem nessas questões não se envolvem na vida das crianças eles só pagam as questões escolares e comida se eles puderem não temos esses modelos com esses modelos poderíamos criar uma sociedade onde as pessoas dividissem entre si esses desafios e buscassem ajuda acho que é isso doutora Flores quer acrescentar alguma coisa só uma questão pequena que em termos de consciência cultural é muito importante que nos engajemos com os líderes comunitários com idosos que defendem essas falam sobre essas histórias de resiliência em vez de focar nas vulnerabilidades precisamos pensar nisso se quisermos buscar sucesso nessa questão de responsabilidade busca de ajuda e proteção para eles e suas famílias é um desafio enorme nas nossas sociedades e eu já vi isso em primeira mão e como é importante estabelecer esse tipo de apoio entre homens que sofrem em silêncio e precisam de apoio emocional especialmente na adaptação climática que precisamos compartilhar experiências sem julgamentos em espaços seguros não é algo que temos e precisamos urgentemente essa questão não é só única a África mas na Índia na Austrália vemos um número crescendo de suicídios de fazendeiros de homens reacionados a falhas nas plantações e também fatalidades e ligados a ferimentos ligados a essas questões climáticas pessoas que entram em incêndios para salvar outras pessoas e posses porque é o que eles têm que fazer doutora Flores por sua experiência na América Latina uma das coisas que eu penso é que como temos pouca pesquisa na África sobre isso e sabemos que isso é muito prevalente como podemos aprender com outras regiões enquanto fortalecemos o foco da pesquisa na África em relação a isso Dr. Flores eu queria saber sobre sua opinião falamos sobre a vulnerabilidade dos homens mas também sobre vulnerabilidade de mulheres e crianças e meninos que são migrantes forçados temos algum sinal de intervenção que tem algum nível de sucesso entre migrantes forçados em Zimbábue por exemplo uma experiência de inundação isso foi em 2019 as pessoas foram forçadas a sair de suas casas e as intervenções a maioria deles envolviam os líderes religiosos mas também precisavam de treinamento eles não sabiam o que deveriam fazer eles ajudaram muito mas também as crenças culturais são muito importantes precisam ser levadas em consideração porque algumas das pessoas se recusavam a deixar suas casas e os seus ambientes para viver em ambientes seguros mesmo os que concordaram e ainda tinham essas experiências pós-traumáticas ainda tinham sonhos dos seus parentes falecidos vindo a eles e é claro que os profissionais de saúde mental ofereciam apoio mas eles precisavam de cura que precisava dos seus líderes religiosos e todos os que precisavam estar lá oferecendo esses serviços de apoio para todos mas eu quero dizer que a igreja ajuda muito na África em muitos casos e inclusive em situações que as pessoas sofrem abuso dos líderes religiosos mas a igreja ainda assim é muito importante doutora doutora Flores estamos no nosso último minuto tem alguma coisa a acrescentar obrigada há escassez temos alguns pilotos algumas intervenções limitadas que vemos por exemplo como aumentar conhecimento experiência de mulheres e meninas deslocadas mas isso seria ligado a resultados de saúde como contraceptivos e outros resultados de saúde que podem ser ligados a isso mas o problema é que não temos digamos ações implementadas e que tenham suas eficiências comprovadas alguns podem ser ligados a saúde mental apoio psicosocial envolvendo métodos criativos para poder fazer isso nos acampamentos de refugiados mas muitas intervenções que vemos que podemos fazer muita coisa mas não tenho muito a compartilhar agora e tudo bem não que eu acho que é porque você não sabe mas porque não temos realmente muito trabalho e isso é um chamado a todos que precisamos focar em defender a busca de soluções trabalhar trabalhar com governos nas nossas comunidades defender buscar com os nossos líderes religiosos que haja o aumento dessa consciência então obrigado a vocês dois por essas ótimas apresentações e a todos os participantes hoje que eu fiquei muito feliz de ver vocês todas aqui só quero dar alguns lembretes de logística como fechamos nossa sessão de hoje se você é um membro docente de uma alguma instituição de saúde pública na África adoraríamos que você participasse da pesquisa para falar sobre como essas questões de mudança climática e saúde mental estão sendo incorporados nos trabalhos então por favor participem da pesquisa o link está no chat agora também temos um código QR para darem o feedback sobre essa sessão doutora Flores doutora Mídia vocês são fantásticos muito obrigado pelo trabalho que vocês estão fazendo e nós nos vemos de novo na quinta